Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Chelsea desiste do Michael Lease e ele escolhe jogar no Bayern de Munique, rapaziada! O Bayern de Munique vai deitar um pix imoral e, cara, salva de palmas aí, ó! Max Zabel, Christopher Freund, Vincent Kompany, cara, convencer um talento de elite, porque é isso que o Michael Lease é, um talento de elite. Hoje, obviamente, a gente vai discutir aqui questão salarial, porque, se for verdade, as demandas salariais do Lease, realmente poucos clubes na Europa podem pagar isso. E um desses poucos clubes é o Bayern de Munique. Rapaziada, se for verdade o que estão dizendo da pedida salarial do Lease, ele vai praticamente ganhar o que o Bellingham ganha no Real Madrid. Para e pensa. Se for verdade, a gente vai especular aqui, a gente vai ver o que saiu na mídia. Se for verdade, ele vai ganhar o que o próximo, praticamente próximo que o Bellingham ganha no Real Madrid. Avalia isso. É bem caro, mano. E, realmente, o Bayern de Munique é um time que pode investir e, obviamente, com esse movimento, o Bayern de Munique vai ter que limpar a folha salarial, vai ter que vender. Agora, Sané, cara, de verdade, com esse movimento, Sané está na pista, assim, no Renovar. É... Coman, Guinabre, velho. Cara, olha lá se não sobrar para o Theo aqui, viu, filho? Olha lá, viu? Mas, enfim, rapaziada. Vamos lá, vamos começar. Chelsea saiu da disputa pelo Olize. Vamos começar do começo, né? Ó, sentiu que as finanças envolvidas saíram do alcance, né? Aí fala, insiste no plano de recompensar os jogadores atuais do elenco e novos recrutas. É esperado adicionar pelo menos dois novos atacantes, jogadores de ataque. O Chelsea saiu da briga porque sentiu que as finanças... Ó, vamos lá. Até fala aqui tudo mais, papapá, ó. Ó, o Chelsea fez, para o que acredita ser feito, a proposta mais forte, né? Mais forte. Mas sentiu que as finanças envolvidas saíram do alcance e escolheu não prosseguir, ó. A hierarquia de Stamford Bridge está tentando criar uma folha salarial mais disciplinada. Entendeu? Mais disciplinada. Gente, ó, basicamente o que City e o que o Arsenal fazem. O problema disso aqui do Chelsea é ele fazer isso tendo em vista o salário que foi dado ao Sterling. Se você, cara, se você tira ali o Sterling, a folha salarial do Chelsea está até bem estruturada. Hoje, né? Hoje. O problema da folha salarial hoje, do Chelsea, é o Sterling. É o salário do Sterling. Grava isso. Salário do Sterling. Né, ó. Aí fala, ó. Vai investir em talentos de elite e mais razoáveis no salário, né? Aí fala, ó. Tantantã. Ó, o Chelsea não tinha dúvida do impacto que teria e tudo mais. As condições precisam ser acertas. As condições para o Chelsea precisam ser acertas. Basicamente. O Chelsea sentiu que o músculo financeiro ficou forte demais. Aí vem, rapaziada. O Chelsea decidiu, ó. Altas pedidas financeiras, ó. Ó. O Palace ofereceu um novo salário para ele. E, ó. High financial request. Pedidas financeiras. Muito altas. O Chelsea decidiu sair da briga. Aí, rapaziada, ó. O Chelsea saiu da corrida. A operação. O valor da multa. Comissão dos empresários. E os salários sentiram que era caro demais. Caro demais. Aí, rapaziada. Vamos lá, ó. Ó. O Olyse estava interessado em ser o jogador mais bem pago do Chelsea. Olha isso. Ser o jogador mais bem pago do Chelsea. Mas o clube está tentando cortar a folha salarial e sentiu que isso não faz sentido. Vamos lá, ó. Chelsea, Capology. Chelsea, Capology. Olha o Stanley. O salário do Stanley hoje, rapaziada, é 17,16,9 milhões de libras. Libras para euros. 16,9. 19,99 milhões de euros. O Olyse queria ser maior que esse salário. Maior. Gente, nessa estrutura salarial, poucos times no cara. Ele queria ganhar. Gente, ele queria ganhar perto. Que ganha Salah. Que ganha De Bruyne. Que ganha Haaland. O que quebra o Chelsea. O que é a crítica do Chelsea. É porque eles deram esse salário para o Stanley. Porque se você pega aqui. Até a folha salarial do Chelsea, ó. Ó. Oh, droga. Ó. A folha salarial do Chelsea. Cara. O R.C. James. Ok. O Fofana foi alto mesmo. Tio. O Encucu. Enzo. Cucurela foi alto. Porque estava saindo do Brighton. Caicedo, Sá, Thiago Silva, Mudrick, ó. A folha salarial, ela está bonitinha aqui. O problema é o Stanley aqui, ó. 325. Eu adoro o Olyse. Como eu falei, para mim, o Olyse é um talento de elite. Mas ganhar perto que Haaland, De Bruyne e Salah. Cara, você não fez nada ainda. Agora que você fez sua primeira temporada artilheira. Você quer ganhar no nível desses caras? Mano. Enfim. Então, para pagar nesse nível salarial. É City. Talvez o United com a loucura. Talvez o Arsenal. E o Bayern de Munique. Gente, ó. Olha o salário do Bellingham. Vocês viram lá, né? 19,99 milhões de euros. O Bellingham ganha 20,8. Eu acho o Olyse um talento de elite. Mas eu não acho ele mais impactante que um Bellingham. Cara, se for verdade, é bem complicado, velho. Se for verdade, essa pedida salarial de ser o maior salário do Chelsea. Eu dou razão ao Chelsea. Se for verdade. Agora, rapaziada. Só para o frame de mind. A ABC não é 19, é 15, é 16. A renda é alta, velho. Vamos para o Bayern de Munique? Vamos para o salário do Bayern. Que quer cortar, ó. Ó, Thomas Miller 20, Kimmich 19. Aí vamos ver aqui, ó. Coman 17, Gnabry 18. Com todo respeito ao Olyse. Mas o Coman e o Gnabry na carreira. E ajudar o Bayern. Fez mais, não fez não? Os dois aqui, o Gnabry e o Coman. Cara, muito provavelmente, ele vai chegar ganhando. O que ganha Gnabry, o que ganha Coman. Tá muito claro que o Bayern vai querer se livrar de um desses salários aí. Cara, se, ó, novamente. Se essa pedida salarial for verdade, é loucura, cara. Loucura. Não tem outra palavra. É loucura. E mesmo se for 15, 16, ainda é alta. Mas o Olyse escolhe jogar no Bayern de Munique, entendeu? O Bayern, ó. Chelsea e Newcastle estavam contactando aí o Crystal Palace. E agora espera acordar. Deixa eu ver se sai alguma coisa nova aqui do Olyse. Deixa eu ver se sai alguma coisa aqui. Novidade aqui. Cara, sabe o que é o mais engraçado desse negócio aqui? Eu tava até comentando um com o Lucas. A imprensa alemã não noticiou nada. O Bayern foi lá, silencioso na noite, e pegou o Olyse. Novamente. Parabéns ao Bayern. Company, Max Able. Aqui é um trabalho, rapaziada. A gente chama de trabalho de recrutamento. Recrutamento. E tirar um talento de Elite, como é o Olyse, da Premier League, não é fácil. Outra coisa. Não é fácil. Não é fácil. E o Bayern conseguiu tirar. Mano, vai ter um vídeo separado falando do jogador. Mas aqui, rapaziada, é elogiar o Able, o Company. Obviamente, é um movimento que vai ter que fazer o Bayern reequilibrar a folha salarial. O Bayern tá tentando aí... Negócio de calhar no glú. A gente fala em outro vídeo. Mas o Bayern... Obviamente, o Bayern espera que daqui a um ano o Thomas Miller saia da folha salarial. Que o Neuer saia da folha salarial. Mas aqui é um baita movimento e uma excelente contratação, rapaziada. Excelente. ABC mexe no Simons? Não acho que mexe no Simons. Porque o Simons seria por empréstimo. Tá uns papos aí de obrigação de compra. Vamos ver. Vamos ver. Não mexe no Simons porque o Olyse joga pela direita e o Simons pode jogar pela esquerda. O Simons pode jogar centralizado. O Olyse pode jogar centralizado. Entendeu? Não acho que mexe no interesse do Simons. Agora, o que mexe? O Vitz? Eu acho que mexe um pouco. Porque você tá gastando isso no Olyse. Eu acho que mexe um pouco no Vitz, mas não é certeza. Não é certeza. Até porque o Olyse com o Vitz encaixa. Dá pra encaixar. E também a situação do futuro do Muziala. Se o Olyse chegar ganhando esse salário que dizem que vai ganhar. Quanto é que você acha que o Muziala não vai pedir na renovação? É aquela coisa, né? É o efeito dominó. Mas, ó. Grande contratação. Se, ó. Vamos esquecer agora a parte financeira. Com certeza o Baia vai ter que precisar vender alguém ali. Equilibrar a conta. O que é normal. É o PlayerTrade. Max Able e o Freund entraram pra isso. Novamente, parabéns, cara. É um baita movimento de recrutamento, velho. Um baita. Elogiável. Eu fiz aqui um vídeo, gravei. Um vídeo falando do cara no glue. E eu até critiquei eles. Mas aqui é elogiar. É um baita movimento de mercado. Baita. Recrutamento impecável. E um talento de elite. Rapaziada, pode ter certeza. Se o Olize continuar na trajetória da evolução, o Bayern de Munique contratou um jogador para 10 anos. 10 anos. Vou fazer um vídeo separado falando sobre ele. Mas o Bayern de Munique contratou um jogador para 10 anos. Tamo junto. Se continuar na evolução. Ah, rapaziada. Até esqueci, né? Até esqueci. Obviamente, futebol de Champions League. Jogar a Champions League todo ano. É garantia. Cara, é difícil imaginar o Bayern todo ano não se classificar para a Champions. Jogar a Champions todo dia. O Bayern, além da parte financeira, também tem seus atrativos. Também tem seus atrativos. Jogar a Champions League todo ano. Brigar pelo título da Champions League. Entendeu? Um belo movimento do Bayern. Novamente. Jogador para 10 anos. 10 anos. Jogador para 10 anos.